Fala aí seus loucos, tudo beleza? Meu nome é Daniel Marvel e hoje eu estou aqui para ensinar vocês a fazerem um hiperlapse, porém, um hiperlapse fake, muito mais fácil, com o gimbal. Quer saber como é que faz? Fica aqui comigo! Antes de mais nada, quero lembrar vocês que este vídeo é um oferecimento do Filmmaker Pro. Filmmaker Pro é o meu curso de produção audiovisual, completíssimo, online. Pode assistir de qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer dispositivo. Quer saber mais sobre o meu curso, que está com inscrições abertas durante essa semana, até o dia 8 de setembro, terceira turma rolando, acessa o link aqui na descrição do vídeo. Bom pessoal, o hiperlapse de verdade, o hiperlapse raiz mesmo, dá bastante trabalho e toma muito tempo para ser realizado. Basicamente a gente coloca a câmera no tripé, bate uma foto, anda um passo, bate uma foto, anda um passo, depois a gente coloca essas fotos todas no programa de edição, acelera, enfim. O resultado é muito legal, mas às vezes a gente leva meia hora, uma hora, até duas horas para poder fazer um hiperlapse bacana. Com o gimbal fica bem mais prático. E para chegar no resultado visual do hiperlapse feito com fotos, tem um truque na edição. Bom, aqui o que a gente precisa fazer é manter sempre o nosso objetivo centralizado na câmera. Então sempre de olho no monitor aqui da câmera, para não perder o nosso objetivo de vista, para não correr para os lados, manter ele sempre centralizado. E aí o que a gente vai fazer é caminhar operando o gimbal em direção ao nosso objetivo. A gente não vai fazer isso em foto, a gente vai fazer isso em vídeo. Bota para gravar e caminha, bem estabilizadinho com o gimbal e vai embora. Depois a gente vai levar esse vídeo gerado na câmera para o programa de edição e eu vou mostrar o truque que vai deixar esse vídeo bem próximo do hiperlapse de verdade. Vamos ver como é que faz? Então vem comigo para a ilha de edição. Vamos aqui para a nossa ilha de edição. Temos os dois clipes que a gente vai utilizar para mostrar aqui, para fazer esse teste. A parada é a seguinte, então a gente gravou esses dois clipes aqui. Deixa eu pegar aqui o início do movimento. Beleza, vamos tirar esse áudio porque não precisa. O nosso tutorial aqui não precisa de áudio. Vamos começar a partir do movimento aqui, começa a movimentar aqui, beleza. Vamos aumentar aqui essa track para a gente enxergar melhor e vai terminar aqui. Ok. Aqui está legal, fim do nosso movimento. Isso aqui está em 4K. Minha timeline está em 1080. Vamos trocar aqui, vamos dimensionar para o tamanho do quadro. Beleza. Vamos ver o movimento, como é que ficou? Ficou assim. Bem estabilizadinho. Nosso gimbal. Beleza. Imagina que vocês estão fazendo isso em uma igreja bacana, em um prédio legal, em uma área turística da sua cidade, no prédio do cliente. Para quem trabalha com produção de vídeo, pode ser uma chegada aqui no prédio do cliente. Para quem gosta de filmar suas viagens também, vai visitar aí um monumento, alguma coisa bacana, esse efeito vai ficar bem legal. Bom, o que eu tenho aqui então? Eu tenho o meu movimento normal feito com o gimbal. E como é que eu deixo isso aqui com uma cara mais de time-lapse? Lembrando que o, desculpa, time-lapse não, hiperlapse. A partir de que essa passagem de tempo é com o movimento, ela passa a se chamar hiperlapse. Lembrando que o hiperlapse é feito com foto. Aqui eu fiz com vídeo, então não tem cara de hiperlapse. Como é que a gente deixa isso aqui com cara de hiperlapse? A gente vai fazer o seguinte, selecionamos, vamos na aba de efeitos e vamos aqui em tempo, posterizar tempo. Vamos jogar um posterizar tempo aqui. Vamos em controle de efeitos e a gente muda aqui a taxa de quadros para 2. Está em 24, porque eu filmei em 24. E aí está normal, vamos botar 2 aqui. Vamos dar um play aqui e ver o que acontece. Ficou igual se eu tivesse feito com fotos. Fotinho, 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 fotinho. Fica travado o vídeo, todo travado. Mas Marvel, ok, eu entendi que ficou parecendo foto, mas não está legal Marvel. Como é que deixa legal isso? Então, para deixar com cara de hiperlapse, o que a gente precisa fazer agora é aumentar a velocidade. Velocidade e duração. A gente vai colocar aqui. Vamos colocar aqui, 5 segundos. Mais do que bom. 5 segundos, ok. Beleza. Vamos ver como é que ficou aqui com 5 segundos. Já tem cara de hiperlapse separada. Beleza. Como esse movimento é curto, dá até para deixar um pouquinho mais rápido. Vai lá, vamos botar aqui, 3 segundos. Beleza. Bem carinha de hiperlapse. E aí, aqui tem uma sacada que é o seguinte. O hiperlapse, como eu falei, feito com fotos, é bem isso aqui. É isso aqui, exatamente isso. Porém, se tu quiser colocar um motion blur aqui, para deixar mais maluco aqui, com efeito mais louco de movimento, o que a gente vai fazer? Vamos selecionar o clipe. Vamos vir aqui e colocar o substituir por composição do After Effects. Vamos jogar esse clipezinho lá no After. Já abriu aqui no After. E aí, aqui no After Effects, o que a gente faz? A gente vem aqui em, efeito aqui, efeito, tempo, tumble, desfoque de movimento de pixel. Puff. E aí, ele vai jogar, já desfocou tudo, isso dá um efeito bem legal. Vamos voltar lá para o Premiere. E vamos renderizar isso aqui, para ver o efeito aplicado. Então, pronto, renderizamos aqui, vamos ver o efeito como é que ficou. Ah, fica louco, hein? Fica bem legal. Vamos ver, fazer um outro testezinho aqui, vamos ver com outro clipe aqui. Vamos ver como é que fica. Ó, está aqui a minha caminhada. Tentando manter sempre a casa aqui no centro da imagem, né? Beleza, vamos repetir os passos. Efeito, posterizar tempo. Controle de efeitos, vamos trocar aqui para dois. Vamos ver como é que ficou. Ó, todo travadinho. Fotinhos travadas. Foto, 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 foto. Beleza. Vamos. Velocidade e duração. Então, vamos colocar aqui 5 segundos. Beleza. Vamos ver como é que fica. Ó, bem em timelapse em movimento, ó. Hiperlapse, né? Vamos dar um render aqui, para ele não ficar travando. Beleza. Vamos ver aqui como é que ficou. Ó, ficou muito cara de hiperlapse, ó. Bem legal, cara. Efeito bem legal. E aí, aquela pilha. Se vocês quiserem dar aquele desfoque, ó. Aquele desfoque de movimento. O desfoque de movimento, ele acaba tirando aquela travadinha que dá do hiperlapse. Eu acho que eu curto mais assim, tá? Que fica mais com cara daquele hiperlapse feito com fotos. E aí, a velocidade do vídeo aqui, vocês adaptam conforme o gosto de vocês. Dá para deixar mais rápido também. Enfim, né? Bem legal. Vamos ver esses dois vídeos renderizados? Bora lá. E aí, o que que achou? Massa, né? Se gostou, deixa um like. Comenta aí embaixo se tiver sugestão para o próximo vídeo. E não esquece de te inscrever no canal. Falou? Até mais! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto